Você deveria me salvar Lembrando que esse vídeo merece uma menina de like que é 20 né? 20 likes Galera, eu só espero Na ultima vez que eu joguei esse jogo Eu tava com uma maldição A maldição podia ser destruído Pra quem já conhece o jogo Sabe, se você bater com um fonte Volta pela velocidade de algum obstáculo Você é o carro destruído Então, eu quero ver se hoje Eu volto com essa porra ainda Eu volto lá Então, lembrando que o jogo atualizou para a versão Para a qual versão? 3.1.1.1 E lembra aí É um lugar Lembrando que eu tô na temporada 6 Mas na verdade não tô Tô na temporada 2 Temporada 2 Mais que uma corrida Já que quase completei tudo Falta só essa daqui É Bora aqui, né? Na maldição A grande maldição Aqui Aqui Terminar em primeiro Não bater Que é essa aqui, ó Não bater E aí Lembrando que já tem um tempinho que eu não jogo Já tem um tempinho Já tem um tempinho Já tem um tempinho Vamos pegar aqui um carro da classe A 350 e pouco Vamos comprar Lembrando que esse jogo aqui é Ele foi hackeado É É Como dizem Turnig É Turnig Vamos Pimba 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 Puxar 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 Puxa Puxar Gtr Galera Eu só espero que eu não bata Espero que eu não bata Eu tenho que se pede primeiro Se eu se pede primeiro Eu ganhei um 3 de pesteira Não bateu, não bateu, tomara, tomara, que é boa falta Flap 5, vamos lá Não vou falar muito nessa parte agora, vou deixar rolar Filho piruleta já foi embora Tá curtindo o som? Deixa o like Se eu ficar em primeiro, deixa o like Se eu perder, deixa o like É, ué, essa porra aqui Eu falei, eu não posso, eu tenho que acabar com essa maldição do demônio É o demônio Vai, vai, é, vai, não, 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 caralho, que que é isso? Tá tirando Ó, ó, bimba Bora, moleque, pega o cigarro chulipa na pílica Vambora Pega uma rampa do demônio Olha, olha, olha Vambora Vambora, vambora Vambora Tá tirando a favela, rapaz Vai, 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 vai Viu, bicho piruleta Que isso, rapaz Ó, se eu quiser que eu tomo 360, deixa o like Que isso rapaz, o pai manja, limpa na peruca, vambora, 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 vambora. Vamos no demônio, que que é isso rapaz, a maldição vai acabar, eu espero que acabe mesmo, porque eu to ficando em primeiro, o bagulho ta ficando doido, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo pegar uma rama então, olha a perua, tá do bicho pirulão, vai lá, vai pirimimim, que que é isso moleque, vai, se gostou deixa o like, se você quer mais deixa o like. Não, 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 a maldição não acabou o demônio, é o demônio, essa cuba é do capítulo também, nada, nada, que ano rapaz, agora aquele grafo, acabou toda 16, vai lá naquele do pobre. Vai moleque, vai moleque, foi moleque. Vai, vai, pelo menos quatro, pelo menos quatro estrela. Vale, moleque, Black Biba,agna n epnalho,wolf alves x rolê, olhou uma peruca. Peruca representou. Vai, vai, vou brincar com a ação, a maldição não acabou não galera, o que que tá acontecendo rapaz, ah não véi, tá tirando rapaz, tá tirando, vai, tira na parada, eu não vou tentar de novo, eu quero tentar acabar com essa maldição, eu quero acabar com a maldição, eu quero acabar com a maldição, retribuir, não sabe como, você tá ligado, bora, 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 bora. Vamos lá galera, essa eu não completei tudo, eu tenti, eu consegui completar 5 estrelas, porque tá bom, bora, 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 bora Inclusive aqui nessa primeira vez Já é a décima primeira vez Como assim? Galera, me desculpa se o barulho no fundo tá ruim É porque tá chovendo muito, né? Mas deu o quê? Toma! Toma! O meu chupiruleta tá pegando todo mundo Pim! 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 Oh! 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 Não! Foi primeiro! Se liga na parada! Se eu ganhar eu quero like! Ai! Da fachada! Pim! 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 Uf! Pim! Pim! E o Pim! 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 Oi! Nossa mano! Só ele deu! Pra conseguir fazer esse mel NÃO Mano, não tem nenhum jogo que eu não consigo Ficar sem bater, mano Que demônio Ah, to inquieto, mano, ta tirando nessa favela Que desjama, mano De jogo atrilha tentado Ah, vai cagar na bonequinha Puta de pariu, moleque do caralho Toma aí, ô Deixa o caipneiro Caralho, irmão Ta tirando, rapaz Ta tirando Eu tinha para ter feito, para ter feito, para ter feito Algumas voltas Porra, flepe viva, mano Deixa eu completar minha Ah, irmão Ta tirando Puta que pariu Desgraçado do demônio Porra, mano Bota esse carro do demônio aqui, bá Ah Ah, não, mano Tu tá tirando, mano Tu tá tirando Eu bati duas vezes Ou três Ou mais Caralho, mano Eu tenho que completar cinco estrelas O que importa Mano, se eu derrapo, eu bato Se eu derrapo, eu bato Se eu derrapo, eu fico imprimido Se eu derrapo, eu fico imprimido Se eu derrapo, eu fico tomando raro, né, já virado Tá tirando, rapaz O que é isso? Vai Isso, isso Deixa eu deslargar 360 no mínimo Ah, beleza Hello Dark Sam Vem, 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 vem Ah, mano Caralho, irmão O que que essa porra fez eu bater Ah, não, mano Foi na pista mais difícil Galera, deixa o like Que tá difícil, hein Poxa vida Quanto tempo eu não jogar nesse jogo Voltei jogar? Bora Eu achei que vai bater Ó, tempo no ar, ó Poxa, mano Tá tirando Brinquei com a sorte Olha no que deu O moleque é foda E ele venceu Easy Não Quatro estrela Tá tirando, rapaz Mas eu bati meu recorde Bati meu recorde Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe Pros seus amigos Galera Estamos encerrando o vídeo aqui Se você quiser que eu traga a segunda parte Da terceira temporada Deixa o like Compartilha pros seus amigos E se inscreve no canal, por favor Não está chegando a 400 inscritos Gabriel aí, ó Dá um salve pra galera aí, Gabriel Pode ser a mesma Salve, galera Não esquece do like E é nóis Valeu Falou Fique até a próxima Se inscreve no canal, tá? Se não, eu vou comer tudo Tchau